O que é isso? Aí o bicho pega chapa quente, olha o São Paulo, Rogério Ceni, Carlinhos Paraíba fica do lado direito, Rogério Ceni para bater, atenção, autorizado, Rogério Partiu, bateu, GOOOOOOOL! O que é isso? 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 A idade existente no futebol. Num jogo amistoso. O Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo. E com muito prazer, a partir de agora, estamos levando a voz. Estou aqui com o Casas. Muito bem. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola. Começa o jogo. A ótima enfiada de bola na esquerda. Tomou uma rasteira. Um rapa, como você queira chamar, Arnaldo. Mas pediu desculpa até para não tomar cartão amarelo. É, mas é lance para cartão. E outra vez a falta marcada. Se desespera. Dizendo que não fez a falta. É sempre a mesma história. Sempre dizendo que o jogador está caindo. Bateu para o gol. Arrugou. 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 Gol. É do Cruzeiro. O Atlético Mineiro está ganhando. Acho difícil virar um vil. O Atlético Mineiro. Partiu com a bola dominada. Ele olhou para fazer o cruzamento. Está muito mal posicionado. Uma turma está lá atrás. Outra turma está lá na frente. Tem que se juntar um pouco mais. Trouxe. Arrugou. 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 Gol. 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 O Atlético Mineiro está tudo igual. Carrega a bola. Como é a característica dele? Carrega a bola. Como é a característica dele? Gol. Arnaldo, a vitragem é absolutamente tranquilo até agora, né? Tranquilo e o árbitro se destaca pela sua colocação em campo. Tem 36 anos, um bom preparo físico. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Para cima da marcação. A bola saiu. Faz o cruzamento, o quarto efeito. Olha que pode ser a bola do jogo. Aí é repetição do lance para você. Recebe. O Atlético Mineiro. Tem a chance, bateu para o gol. Esse sabe das coisas. Marca, joga, joga bonito, vai para o ataque, toca na bola. Esse sabe das coisas. Marca, joga, joga bonito, vai para o ataque, toca na bola. E a risca. Filho, filha, botão para o gol. Fez a inversão de jogada. Sempre especialista na marcação e sem fazer falta. Tentou a abertura pela esquerda. Está valendo mais nada. O que é que ele vai dar agora? Aí o lançamento. Ele não deu para fazer o cruzamento. Retirando de cabeça. Chegou de primeira. Pegou bonito na bola. Bateu forte, bate direto pela linha de fundo. É bom jogador. É bom jogador. Se mexe. Faz um trabalho. Esse sabe das coisas. Marca, joga, joga bonito, vai para o ataque, toca na bola. Carrega a bola, que é uma característica dele. Já subiu a bandeira. Já não vale mais nada. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Skol Ultra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais. Arnaldo, a vitragem é absolutamente tranquilo até agora, né? Tranquilo. E o árbitro se destaca pela sua colocação em campo. Tem 36 anos, um bom preparo físico. Vamos nos aproximando dos 40 minutos. A vitragem Arnaldo, o César Coelho. Está bem, está tranquilo. Não tem muita violência no jogo. O jogo bem disputado. Soltou a bomba. Soltou a bomba. A bola subiu demais. Aí tocou de cabeça. E você vai curtindo uma Globo. O Brasil vai se ligando uma Globo. Você vai curtindo um grande clássico do futebol. Tocou de lado. E tome lançamento. Está muito mal posicionado. Uma turma está lá atrás ou a turma está lá na frente? Tem que se juntar um pouco mais. Os coroas de cabeça. Está chegando. Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Gol. Do Cruzeiro. Dos gamados e Minas Gerais. Tem duas páginas. Vai ganhando. O Atlético Mineiro. Pediu. Recebeu. Muito bem. Recomeça o jogo no segundo tempo. O Brasil inteiro vai curtindo na Globo. Todo o recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores. Aí já praticamente na sua intermediária. Pediu. Recebeu. Também vai tocando curto o time. E o juiz marcou no brito. É, mas houve a falta. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Ele fez o toque. Cruzeiro. Carrega. Busca jogo. Protege com o corpo. Parte. Trabalho de lado. Pela direita. Domina. Foi puxar. Pênalti. É pênalti. Cartão amarelo. Jogo. Seis faltas. O primeiro cartão amarelo. Por causa dessa falta. Foi uma falta dura. O juiz aplicou a falta. E aplicou o cartão amarelo. Daquele que eu disse que deve ter empresário bom. Estou atropelando por trás. Fez a inversão de jogada. Sempre especialista na marcação e sempre fazer pauta. Foi um carrinho perigosíssimo. Esse jogador já conhecido pelos carrinhos dele. Para o lado que o nariz estava apontando. Cortou. Apenas lateral. Esse sabe das coisas. Marca, joga, joga bonito. Vai para o ataque. Toca na bola. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores. Aí já praticamente na sua intermediária. Esse sabe das coisas. Marca, joga, joga bonito. Vai para o ataque. Toca na bola. Tomando o cartão amarelo. Aí é repetição do lance para você. Olha que pode ser a bola do jogo. É sempre um... E a bola passa. Se mexe. A posição é legal. O lance é perigoso. Pediu. Recebeu. O Galvão, você repara que essa característica, né? Que é a marcação alta, né? Como se chama agora. Pressionando a saída de bola. Para tentar recuperar... Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Aí a repetição do lance. Galvão, liga. A gente já percebe já uma diferença, né? Já tentando... Essa estatística... Melhorar essa estatística de chute a gol. O Atlético Mineiro 3, vira 6, acaba. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores. Aí já praticamente na sua intermediária. Pediu, recebeu. E olha ao contrário do que você falou, Julinho. Como ele faz a chamada marcação alta. Vamos lá para cima. Perfeito. Bola na mão, lateral, Galvão. Por que eu deixo meu adversário sair jogando? Não devo deixar. Eu tenho que marcar em cima porque eu estou próximo do gol já. Se eu recupero essa bola, eu crio uma possibilidade. Isso aqui no futebol brasileiro está precisando aprender. Essa intensidade de jogo que não tem mais no futebol do Brasil. Chegou para ali para atirar nele. E vai marcando a saída de bola. Não dá moleza nunca. Limpou o lance bonito. É hora de bater para o gol. Perna esquerda, bateu para o gol. A bola foi pela linha de fundo. Aí apenas o tiro de meta. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. O corte é feito. Ronaldinho Gaúcho. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores. Aí já praticamente na sua intermediária. É bom jogador. Fez uma fita linda. O Atlético Mineiro. Perdeu pela linha de fundo. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Limpou bonito o lance. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Aí a repeteção do lance. O Atlético Mineiro A porteira está aberta Ele olhou para fazer o cruzamento Ele olhou para fazer o cruzamento Arriscou a subida Cortou para o meio Carrega a bola Como é a característica dele Cruzeiro vai para a cobrança Aí pode ser um bom momento Aí tocou de cabeça Todo recuado faz a primeira linha de defesa Com dois jogadores Aí já praticamente na sua intermediária Essa enfiada de bola na frente Pediu, recebeu Arnaldo Abitraz Absolutamente tranquilo até agora Tranquilo E o árbitro se destaca Pela sua colocação em campo Tem 36 anos Um bom preparo físico Agora sim Aponta o centro do campo Nicola Rizzoli Final de jogo Do Galo Mineiro Do Galo Mineiro Aí vem eles Bom jogo para você Para você também Deixa eu voltar lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos para a imagem do campo Porque os times vêm aí Eles já estão chegando Já vão se apresentar A gente mostrando desde o início Para você Autoriza o árbitro Rolou a bola Começa para você Curtir uma Globo Grande espetáculo Dois gigantes do futebol Vamos lá para o jogo E a escanteia pelo outro lado Em cobrança de escanteio Lá pela esquerda Bola batida de longe Arugão! 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 Gol! Do Galo Mineiro O Atlético Mineiro Mas tem jogo ainda E é muito cedo Para você economizar E querer administrar resultado Se impõe Controla o jogo No campo de ataque Tenta dar volume E até aumentar o placar Se deixar gostar do jogo Já já eles encontram Uma bola e empata a partida Encarou a marcação Sabou ali Tirou para dançar Puxou de um lado Para o outro Cruzeiro Bola batida Para o gol Aquele que eu dizia Tá jogando com regulamento Mais no braço Vem buscando O empate No segundo palco Uma bola lenta Só que sorte Eu acho que Pega de surpresa Nesse não O zagueirão chegou bem Para fazer o corte de cabeça E com isso evitou Que a bola chegasse Do goleiro E aí escantei Pelo outro lado O lance bonito A galera gosta Joga bonito Bateu para o gol Aí no gol Aí no gol Aí no gol GOOOOOOOL Do galo mineiro Jogamos Com muita massa Cruzê 3, Vila 6, acaba Ele bateu onde ele quis Ele fez a jogada Ele viu Ele bateu de curva E quis bater ali mesmo Ele se bateu Com absoluta consciência Em trazendo para o meio Puxa mais atrás Tem a chã Aí no gol Aí no gol GOOOOOOOL Aí a repetição do lance Para você Cruzeiro Era certeza que seria O jogo daqueles De teste para cardíaco É escanteio O Atlético Mineiro Quebra da cobrança Aí pode ser um bom momento Agora vai virar um outro jogo Agora a guerra começa O Atlético Mineiro Sempre especialista na marcação E sempre fazer falta Para cima da marcação São dois times São dois times que fazem poucas faltas E eles chutam muito pouco O gol É bom jogador Parte Trabalho de lado Cruzeiro Dentonância individual Vai tentar a tabela Vamos para 29 minutos Ronaldinho Gaúcho Todo recuado Faz a primeira linha De defesa com dois jogadores Aí Já na Praticamente na sua intermediária Com calma Tocando bola Tentando achar o espaço Tem a chance Bateu para o gol Cruzeiro Recebe Vai no gol Vai no gol Vai no gol Gol Aí a repetição do lance A gente já percebe Já uma diferença Já tentando Melhorar essa estatística De chute a gol Cruzeiro A porteira está aberta Tocou na frente Fez a abertura Carrega a bola Característica dele Agora vai virar um outro jogo Agora a guerra começa Tentativa do toque Tocou errado Vai ligar o contra-ataque Do adversário Limpou bonito O Atlético O Atlético Mineiro Ele olhou para fazer o cruzamento E extraoficialmente Aquele bigué que o goleiro dá para esfriar o adversário Para ganhar um tempo Para tentar diminuir a pressão O goleiro pegou O goleiro marcou a falta Vai para a cobrança Aí pode ser um bom momento Aí a tentativa de contra-ataque Vai tentar viver de um contra-ataque Vem buscar jogo A marcação São quatro por ali Na verdade Direito Juro cinco Cinco marcadores Quatro Mas ali é lateral Mas eles são É Porque não tem como você fugir para aquele lado Olha o gol Olha o gol Gol Outra vez Tá por terminar o jogo Dungaro Mineiro Jogamos Com muita raça Cruzeiro É buscando um empate Protese com o corpo Carrega a bola Como é a característica dele E o quarto deu ali Vai para a cobrança Vai aparecer um bom momento Apita Duas Três Vezes ali o hábito Guarda o hábito no bolso E termina o primeiro tempo Muita coisa Muita emoção guardada Para o segundo tempo Para você curtir na Globo E já A gente volta Na sequência do nosso show Do intervalo Vamos ver Muitos E autoriza o árbitro E recomeça o jogo no segundo tempo São os primeiros movimentos deste segundo tempo Do lado do Atlético Mineiro Do outro lado Cruzeiro E vem cartão E quem é que vai para fazer a cobrança A cabeçada que ele deu E a bola vai aí pela linha de fundo Hoje Daqui a pouco Portanto Você fica com Capítulo Neto de Malhação Seu lugar no mundo Recebe Quero ver se esse alemão é bom mesmo Eu já no comecinho Enquanto estava com 15 minutos Uma falta só E eu dizia assim É o jogo que o juiz pediu a Deus para apitar Não, mas eu conheço E sei que o alemão Ele sabia que era uma guerra Está acostumado com esse tipo de jogo Fazendo abertura pela direita Tentou abertura pela esquerda Está muito mal posicionado Uma turma está lá atrás Outra turma está lá na frente Tem que se juntar um pouco mais Ele olhou para fazer o cruzamento Olha o perigo Todo o recuado Faz a primeira linha de defesa Com dois jogadores Aí Já na Praticamente na sua intermediária Esse sabe das coisas Marca, joga Joga bonito Vai para o ataque Toca na bola Ele olhou para fazer o cruzamento Retirando de cabeça Toque de cabeça Ficou com a bola Aí a lateral Faz o cruzamento O corte feito Olha, põe fogo no jogo Saiu um gol agora Tão fácil assim Que ele pegou a bola De bate e pronto Você vê que ele usa Também a parte interna Do pré Para poder ter Uma precisão maior O Atlético Mineiro E parte para o ataque Limpou lá Vai no gol Vai no gol E já A gente já percebe Já uma diferença Já tentando Melhorar essa estatística De chute a gol O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Eu vou ter dó Do adversário não O Atlético Mineiro Emerson Chicão Dois na marcação dele E olha como ao contrário do que você falou Como ele faz a chamada marcação alta Vamos lá para cima Perfeito Bola na mão Lateral Galvão Por que eu deixo meu adversário Sabe jogando Não devo deixar Eu tenho que marcar em cima Porque eu estou próximo do gol Já Se eu recupero essa bola Eu crio uma possibilidade Isso é que no futebol brasileiro Está precisando aprender Essa intensidade de jogo Que não tem mais no futebol do Brasil Vai para a cobrança Aí pode ser um bom momento Esse sabe das coisas Marca, joga, joga bonito Vai para o ataque Toca na bola Arnaldo Errou o juiz Ele apitou no grito Realmente E ele apitou no grito Ele não tinha apitado Apitou no grito Também vai tocando curto o time Já vamos aí nos aproximando Dos 30 minutos do segundo tempo Cruzeiro Futebol na Globo Aqui é emoção Johnson e Johnson Neutrodina Limpeza profunda Sem agredir a pele Foi pela linha de lado É lateral Ele olhou para fazer o cruzamento Petel pela linha de fundo A escanteio Cruzeta Petel pela linha de fundo A escanteio E os zagueiros que não são nada Íntimos da bola Do jeito que ela segue Eles batem Tive a sensação de que ia para o gol É bom jogador Eles vão enlouquecer Eles vão enlouquecer E vem tocando O Atlético Mineiro Apenas lateral É bom jogador É bom jogador Cruzeiro Olha lá Não tem espaço para ninguém jogar Mas eles vêm chegando Mateu para o gol Olha a chance Quem é que chuta Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Saiu o segundo gol Saiu o segundo gol Do Cruzeiro Dois camados Dois camados Dois camados Dois camados Cruzeiro Ai, pega a fã Tem muito jogo para a frente Era certeza que seria o jogo daqueles De teste para cardíaco Cruzeiro Também vai tocando curto o time Cadela rápida Os dois que sabem muito de futebol Cruzeiro Fez abertura Carrega a bola Como é característica dele Joga bem Mas eu concordo com o Júnior Domingo Do Galo Mineiro Toca inferno Dois camados Carrega a bola Implementos Forca DoisRus Me W Dois Gra Outro Ingrid Nelson Ingrid Action Over Ingrid 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 Amém. 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 Amém.